Ai gente, essa é a resposta do te amo tantão assim Loirinha do forró em uma nova versão, curte aí Você me enganou, por quê? Não te enganei, acabou o amor E a cantada que eu te dei pensei, estava valendo Calma, eu te falei que foi mais ou menos Quero te amar, preciso te abraçar Pois nesta noite apagou as estrelas Prometi ligar, ligou que você foi quem falou O tamanho do nosso amor Já me enganou, assim, ó Já me enganou, assim, ó Já me enganou, assim, 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 assim Mas acabou o amor Já me enganou, assim, ó Já me enganou, assim, ó Já me enganou, assim, 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 assim Mas acabou o amor Você me enganou, por quê? Não te enganei, acabou o amor E a cantada que eu te dei, pensei que estava valendo Quando eu te falei que foi mais ou menos Quero te amar, preciso te abraçar Pois nesta noite apagou as estrelas Prometi ligar, e você foi quem falou O tamanho do nosso amor Já me enganou, assim, ó Já me enganou, assim, ó Já me enganou, assim, 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 assim Mas acabou o amor Já me enganou, assim, ó Já me enganou, assim, ó Já me enganou, assim, 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 assim Mas acabou o amor Já me enganou, assim, ó